Bom, eu na verdade necessito começar com uma errata, eu não sei se foi estresse no final do período, mas o título está errado, ele na verdade é o fim do ceticismo, o sistema filosófico de Hegel, o fim da filosofia também seria um tema amplamente hegeliano, mas na verdade é o fim do ceticismo, do objeto do ceticismo segundo a ótica de Hegel, que à primeira vista talvez cause uma impressão curiosa, porque na verdade ceticismo e idealismo alemão parecem ser temas avessos, ou pelo menos com um exercício teórico amplamente oposto, mas a partir do momento em que a gente começa a refletir a respeito da recepção da crítica kantiana em autores menores da problemática do kantismo, como por exemplo Maimon, Jacobi e Schultz, sendo Schultz mais importantes para a gente hoje, Na verdade aquilo que se segue é uma reiteração do desafio cético estimulando o idealismo crescente que aparece na cena alemã e que vai sempre exigir dos filósofos idealistas a necessidade de reiterar teses cada vez mais abrangentes, cada vez mais bem fundamentadas, até aquela que vai ser talvez a sua conclusão apateótica, que é o idealismo absoluto de Hegel. E de tal sorte que Hegel compreende a pertinência do desafio do ceticismo relacionado à filosofia que foi parida a partir dos esforços críticos de Kant, que em 1802 ele vai publicar um ensaio no jornal crítico de filosofia que ele mantinha em parceria com seu colega filosófico, filósofo que tinha uma grande filiação teórica com ele, que era o Schelling, ele publica em 1802 esse ensaio que tem como título A relação do ceticismo com a filosofia. Esse ensaio foi bem parte aquilo que tornou o desenvolvimento dessa temática tangível. Na verdade, ele seria uma resenha do último livro do Schultz, que era um filósofo que havia reiterado uma espécie de ceticismo moderno como resposta à filosofia kantiana, ao kantismo de modo geral, e Hegel se serve da ocasião da resenha desse texto para delimitar, para estabelecer a sua relação crítica com o ceticismo, elencar a sua eficácia, a sua efetividade, a sua contribuição que ele tem para oferecer para a filosofia, mas também mostrar os seus limites. de maneira geral. E nós poderíamos começar determinando que, bom, o ceticismo, segundo qualquer história da filosofia à la Giovanni Reale, ele é a filosofia que parte da compreensão de que as coisas mesmas são indiscriminadas, elas estão colocadas para nós na forma de um... da sua forma fenomênica. O sujeito está de tal forma implicado no objeto com o qual ele se defronta que ele não pode conhecer a essência mesma das coisas, tal como um objeto separado no mundo. Mas isso que se encontra no mundo já é a percepção fenomênica do sujeito. ou seja, o ceticismo, de maneira geral, substitui o ser pelo aparecer e tem, assim, o fenômeno como critério fundamental da sua investigação. Bom, ter o fenômeno como critério da sua investigação é, no final das contas, você abster-se de julgar, suspender o juízo. Como aquilo que eu tenho como critério para determinar aquilo que é racional e como o exercício da filosofia se move para algo que não oferece uma certeza objetiva, objetiva, então eu só posso dizer que não é possível estabelecer um dogma da realidade. O sistema dogmático, assim, ele torna-se quase que um objeto de crítica natural para os céticos antigos e contém uma eficácia com relação às pretensões da filosofia. No entanto, o título desse ensaio contém uma curiosidade subjacente ao título, ou seja, relação do ceticismo com a filosofia. O título do ensaio é esse. Ou seja, ele está dizendo que existe filosofia e existe ceticismo, e ambas as coisas se relacionam. Para a gente entender mais ou menos aquilo que está em questão aqui enquanto filosofia e ceticismo, nós precisamos regressar, assim, a outro texto que seria outro texto, assim, de literatura fundamental a respeito dessa pesquisa, que é o escrito da diferença, o texto da diferença entre os sistemas filosóficos de Pfister e Schelling, que é o momento onde Hegel entra na cena filosófica, é o primeiro escrito abandonando a fase seminarista teológica dele, e entrando, de fato, na discussão filosófica de sua época. E ele também é um texto que demarca a raiz, o começo da sua filiação teórica, pelo menos em parte, com Schelling. Na verdade, a diferença entre os sistemas filosóficos de Pfister e Schelling é justamente a colocação, a justificação, a fundamentação dele ter uma certa predileção pelo sistema de Schelling em detrimento de Pfister. Bom, essa filiação é muito clara a respeito de um sentido. Hegel tem predileção por Schelling por ele sentir a necessidade e compreender de que a filosofia deveria, assim, partir do absoluto. Partir do absoluto. Filosofia propriamente dita, para realizar o seu conceito, só poderia, assim, fazê-lo, admitindo o absoluto e admitindo que ela tem de partir em relação ao absoluto para se determinar e realizar-se como uma área do conhecimento. No entanto, esse absoluto, ele aparece em Schelling como aquilo que se encontra além de toda a relação, como o incondicionado, como a identidade pura, que, portanto, estaria, assim, fora do mundano, fora do temporal, fora do complexo de relações com a qual a gente estabelece a nossa vida comum e a nossa consciência comum. Bom, Hegel, de fato, ele concorda que a filosofia tem nela mesma prescrita a necessidade de partir do absoluto para que ela possa estabelecer o seu conteúdo e manifestar o seu saber. No entanto, já no escrito da diferença, existe uma semente de um idealismo que vai, na verdade, seguir um caminho totalmente diferente desse absoluto externo do Schelling. Na verdade, a fórmula famosa do escrito da diferença de 1801 é que o próprio absoluto é a identidade entre a identidade e a não identidade, que pode parecer muito confusa à primeira vista, não é? Mas a noção que Hegel busca estabelecer aqui é a compreensão de que o absoluto mesmo, quando ele já é manifesto por parte da filosofia, ele é ideia. E na qualidade de ideia, ela não pode ser pensada apenas como algo abstrato, algo que está colocado, fixado, acima da nossa percepção, acima da nossa capacidade, mas, na verdade, a ideia é exatamente isso que está no seu vir a ser, na sua realização, na sua concreção. Ou seja, eu preciso entender que o absoluto como tal, colocado como um externo, indiferente, acima de qualquer condicionado, como um incondicionado mesmo, como uma identidade pura, ele está em relação com o não idêntico, com a sua manifestação como realidade. Ou seja, o absoluto aparece, o absoluto, ele tem uma aparência e, por isso, ele vem a ser, efetivamente, ele vem a ser. e esse vir a ser é exatamente o momento da sua concreção. Só aqui, a tarefa colocada desde da crítica kantiana como fundamentação de uma ciência efetiva, funcional, ela é atendida, porque quando eu coloco em relação a necessidade dessa relação, eu passo a ter o conteúdo das coisas e esse conteúdo, ele ingressa no sistema da ciência, não só o absoluto externo que está além da nossa, que seria simplesmente o incondicionado, a identidade pura para nós. bom, e isso é assim, tão forte no sistema hegeliano que seria válido ressaltar a curiosidade aqui que em 1801, quando Hegel estava enfrentando uma banca para ser professor na Universidade de Iena, a primeira tese que ele defendeu era simplesmente a inversão do princípio de não contradição, ou seja, a contradição é a regra do verdadeiro, ao invés do contrário, porque, bom, uma das primeiras coisas que a gente aprende no curso de filosofia é um princípio que está lá no Parmênides de que o verdadeiro é aquilo que não entra em contradição, o discurso racional seria o discurso não contraditório, que não tem contradição, a contradição é a regra do falso, não, o que o Hegel está fazendo aqui é inverter esse processo, a contradição é a regra do verdadeiro, aquilo que é efetivamente verdadeiro tem o contraditório dentro de si, ou seja, a ideia que é uma realidade imutável, perfeita, idêntica a si mesma, ela tem uma concreção, uma aparência que lhe efetiva, que lhe torna concreta, que faz ela vir a ser, e quando esse vir a ser ele se defronta com aquilo que ela foi antes, ela percebe a identidade que há entre ela, ela percebe a identidade que existe entre a identidade e a não-identidade, por isso existe essa necessidade da dialética especulativa do Hegel de compreender o contraditório como verdadeiro e aquilo que faz e torna possível a grande obsessão dele pela reconciliação da razão, não é? Uma das coisas que está também contida no escrito de diferença de 1801 é justamente o trecho da necessidade da filosofia, a filosofia aparece quando o mundo ele perde o seu sentido racional, quando a gente vive o mundo como uma cisão, tal como a cisão entre fenômeno e coisa em si, como objetividades absolutas e objetividades absolutas que são, oi? Dois minutos. Sim, e objetividades absolutas que são, elas acabam assim, perdendo o seu nexo racional com o todo. E quando a gente regressa para o tema do ceticismo, é muito interessante porque o ceticismo é justamente a filosofia que apregoa e que possibilita o subjetivo, o verdadeiro, o subjetivo como parte do verdadeiro. Então, o que o Hegel reconhece é que o ceticismo é uma parte fundamental do sistema. O ceticismo é a parte aparente, a necessidade de aparecer. da ideia, o subjetivo propriamente dito. Colocado isso, nós percebemos que o ceticismo, ele deixa de ser um desafio para se tornar o primeiro degrau da filosofia. Eu cito um trecho aqui desse ensaio de 1802 em que Hegel escreve ele, o ceticismo, pode ser considerado o primeiro degrau, pois o começo da filosofia tem de ser certamente a elevação acima da verdade fornecida pela consciência comum e o pressentimento de uma verdade superior. Ou seja, o ceticismo foi absorvido no sistema da ciência, no sistema filosófico. Agora, quando o ceticismo é absorvido no sistema filosófico, o que resta para ele? O que resta para o abster-se de julgar? O que resta para a epoca cética, para a suspensão do juízo, quando o próprio ceticismo torna-se uma parte do sistema da ciência? Sendo assim, para o ceticismo, o ensaio de 1802 tem um conteúdo muito especial e a natureza desse projeto de pesquisa é retratar essa especialidade e a pertinência que o ensaio de 1802 tem para o ceticismo ainda nos dias de hoje. Eu ouvi os dois minutos, eu fiquei preocupado, eu acho que ocorri um pouco, mas é basicamente isso, eu espero que eu não tenha sido hermético demais, é isso.